O Roda Viva terminou agora e eu assisti todo ele ao vivo e tudo indica que houve, do ponto de vista da retórica, uma vitória do Boulos de 10 a 2. Não há nenhuma dúvida que o Covas não empolga e não só não empolga, como também não transmitiu aquilo que ele poderia transmitir, que é a segurança de um administrador que está administrando. Ele não transmitiu isso. Por outro lado, o Boulos fez exatamente aquilo que nós sugerimos que ele fizesse. Lá atrás nós fizemos essa sugestão aqui no canal. Isso chegou a ele. Chegou a ele, eu sei, por uma razão simples. Ele não viveu a época da Irundina. Então, ele teve que fazer um esforço para estudar a época da Irundina para poder falar o que ele falou. Então, ele ouviu aqui o canal, por conta de que ele fez esse esforço. E ele convenceu. É como se ele tivesse vivido. Agora, este ponto é o ponto essencial. Este ponto é o ponto essencial. ele precisa continuar, né, nessa semana, insistindo na ideia de que ele tem uma parceira que pode lhe dar condições de experiência. Esse detalhe é muito importante na cidade de São Paulo e ele fez o correto. Qual é a grande dificuldade do Boulos? A grande dificuldade do Boulos, gente, não é culpa do Boulos. A grande dificuldade do Boulos é que nós estamos vivendo uma época de um terrível retrocesso. Vocês não imaginam o quanto. Vocês que são jovens e não viveram a Irundina prefeita, alguns de vocês não viveram nem o Serra, nem a Marta, prefeitos. Vocês que não viveram os anos 70 e 80, vocês não imaginam o quanto nós retrocedemos, gente. Porque todo o debate, toda a conversa, tudo que se discutiu aqui é coisa do passado. é coisa que foi encaminhada, foi solucionada e se perdeu. É impressionante, gente. As questões ecológicas, as questões de racismo, as questões das creches, tudo coisa que já havia sido encaminhado, quer dizer, nós já fizemos todo esse debate nesses últimos 50 anos, já tivemos soluções, mas soluções pontuais que começaram e pararam. Não viraram políticas públicas. Este é o problema. Não viraram políticas públicas. Mas por quê? Onde é que a curva começou realmente a virar? Gente, a curva começou a virar na tomada de poder pelo PT. Foi ali que nós começamos a gerar um país conservador. Ao contrário do que todo mundo disse. Foi quando o PT chegou ao poder que nós começamos a gerar uma sociedade conservadora. Porque ali, as pessoas de 40 para 50 anos, de 38 para 50 anos, de 35 para 45 anos, estas pessoas, tipo quem? Tipo Janaína, tipo Vera Magalhães, tipo Juiz Mouro. Muitas dessas pessoas chegaram a cargos de poder. E elas haviam passado uma juventude toda com o PT no poder e com o PT continuando no poder. E a ideia de fazer oposição, a ideia da adolescência, da juventude fazendo oposição, se revelou contra quem está na situação, ou seja, a esquerda. Então, o grande problema do PT no poder é que ele não percebeu que, ao estar no governo, a oposição seria a direita. É isso que o PT não percebeu. E por que ele não percebeu? Porque há uma coisa no Lula e no PT que há de novo no Boulos a ideia de que o prefeito pode abafar o movimento social através do diálogo. Esta ideia que ele falou era a mesma ideia do PT. Bom, eu Lula vim das greves, eu Erundina vim das greves, e etc, 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 etc. Então, se tiver greve, se tiver manifestação social, ninguém melhor de nós que viemos dali para contê-las. Ou seja, nós vamos ser o partido da ordem para fazer aí uma expressão do Florestan Fernandes. Só que, quando você quer ser o partido da ordem, você precisa tomar cuidado para não abafar o partido da desordem à esquerda. porque, senão, você vai ficar com uma oposição só de direita e a história não vai andar. E foi exatamente isso que o PT fez. O PT não deixava o movimento popular andar, o PT abafou o PSOL, o PT cooptou o PCdoB, o PT trancou, trancou a história. Ou se ficava do lado do Lula ou se era reacionário. E aí, os reacionários começaram a tomar conta do movimento popular porque os partidos de esquerda que poderiam fazer oposição ao PT foram cooptados todos e o movimento popular ou foi cooptado ou foi deixado. E agora aparece a mesma coisa no PSOL. A mesmíssima coisa. Para se eleger, o PSOL tem que virar o partido da ordem. Não pode falar mal da Fiesp e tem que dizer para a população se tiver qualquer coisa eu, Boulos, que vim do movimento vou lá e resolvo no diálogo. Não pode. Pode até falar isso como retórica, mas não pode cumprir. Porque se cumprir, abafa os partidos da desordem. É preciso ter essa dimensão, gente, essa fantástica dimensão. só os grandes líderes têm essa dimensão. A dimensão de que eles precisam passar, eles vão passar. Eles estão nascendo, mas eles precisam garantir que o outro venha e que o outro seja de esquerda. É isso, gente, que é difícil as pessoas entenderem. o MDB não entendia isso, não conseguiu entender. Em determinado momento, o MDB com o Franco Montoro, que na verdade tinha propostas muito parecidas com essa do Boulos, não conseguiu entender que o novo era o PT e que não podia abafar o PT, mas tentava cooptar, tentava cooptar. O PT não se deixou cooptar, mas quando o PT fez governo, ele cooptou todo mundo. Ele cooptou todo mundo, gente, a ponto, a ponto de você ter fotografias da fotografias da política onde está o Lula, o Ciro Gomes, a Dilma e no meio, abraçado com todos eles, o Aécio. Quer dizer, foi um momento da política onde ninguém podia ficar de fora, onde o Lula exigia subserviência. o PSOL caiu nessa. Para se desgrudar do PT, agora o PSOL está suando sangue, mas ao mesmo tempo, a frente que o Boulos criou me mete medo, porque se essa frente não tiver dissidência, a direita volta a ocupar a oposição na cidade de São Paulo se o Boulos ganhar. a direita fica na mão do Mamãe Defequei, da Joyce Rasselman. Fica. Fica na mão. Se o Boulos se eleger, ele tem que garantir, não a prefeitura, ele tem que fazer a prefeitura, mas ele tem que garantir que ele não vai abafar os movimentos de esquerda que existirem. Essa dimensão, gente, de saber perder quando você está ganhando, de saber que você tem que perder para poder ganhar, de saber que o outro de esquerda tem que ultrapassar você, porque senão o outro não vai ser o de esquerda, vai ser a direita. Esta dimensão é a grande dimensão que os políticos não têm. Só os grandes homens têm isso. Só os grandes. Só as pessoas que são iluminadas têm isso. as pessoas que sabem perfeitamente que a política não pode ser uma balança entre um partido, depois entra o outro, entra o mesmo e depois entra o outro, entra o mesmo e depois entra o outro. Esta ideia de política, que é a política americana, o Partido Democrata e o Partido Republicano se alteram, esta política não serve para o Brasil. O Brasil não pode ser isso. O Brasil tem que ter uma esquerda que cultive a sua derrota na sua vitória. Que ela saiba que ela pode cumprir tudo, mas vai ficar faltando um tanto porque esse país precisa de muito. E quem vier fazer outra parte, completar, tem que ser uma oposição de esquerda. Porque se você abafa todo mundo sobra para a direita. E foi isso que o PT fez, sobrou para a direita e nesses 14, foram dois mandatos do Lula e quase dois da Dilma, nesse tempo todo, enquanto as ações governamentais pareciam ser progressistas, porque elas não foram em todos os sentidos progressistas, no movimento popular tudo ia para trás. O conservadorismo, o racismo, o neoliberalismo, a atomização, a incapacidade de organização, tudo isso foi caminhando para trás. A perda da história. Sim, sim, gente, a ponto de hoje nesse debate, eu fico apasmo de ver que a gente está discutindo coisas que já haviam sido resolvidas. Estamos discutindo orçamento participativo. e as perguntas sobre o orçamento participativo são as mesmas que se punha para Olívio Dutra e para Iundino. E os problemas com orçamento participativo teve e a impossibilidade de se relacionar ao orçamento participativo com as subprefeituras para não ficar o toma lá da cá também existiu e o Boulos não está preparado para resolver isso. Por quê? Porque nós involuímos. Nós involuímos. Né? Nós involuímos. É preciso ter essa dimensão, gente. Que as limitações do Boulos são as limitações da geração dele, que é uma geração que ele disse que está há 20 anos fazendo política, mas foram justamente esses 20 anos que o conservadorismo cresceu. Que o neoliberalismo se implantou não como política de governo, mas como mentalidade. E que o capitalismo nosso passou nesses 20 anos a mudança essencial, essencial, nosso capitalismo se financiarizou exatamente nesses 20 anos. estamos vivendo tempos conservadores e a limitação do Boulos é por ele ter vivido, por ele ter crescido em tempos conservadores. Agora, sem dúvida, sem dúvida, se ele, com a capacidade que ele tem de articulação, né? Que ele é reunido, ele é a única pessoa que não tem inimizades na política. acho que a única pessoa com quem ele encrespou foi comigo, obviamente, né? Porque eu sou essa pessoa que nasci para encrespar com os outros, né? Mas ele conseguiu uma aliança enorme. Essa aliança vai fazer com que as esquerdas possam começar a se reorganizar. mas tomara que seja uma aliança de tipo diferente daquela que o PT fez. Tomara que o Boulos consiga ter a dimensão histórica de que ele pode fazer uma aliança. Mas ele precisa garantir a existência de um espaço para a esquerda ser oposição a ele. Talvez até dentro do próprio PSOL. Se não, as coisas não andam. Vocês conseguem me entender isso? Estou pensando lá adiante, né? Boulos, de certo modo, mesmo que ele não ganhar, e eu não acredito que ele possa virar o jogo em tão pouco tempo, faltam muitos poucos dias, ele pode encostar, talvez até ganhe, mas é muito duro, é muito duro romper a bolha, né? É muito duro romper essa crosta conservadora que se formou no país, mas ela está caminhando para se romper. Tem muito que ser feito, mas é fundamental, gente, que não seja feito do jeito que já foi feito. se o PSOL vai ser agora o partido da ordem, ele não pode de maneira nenhuma fazer como o PT fez, que virou o partido da ordem e proibiu todos os outros partidos da desordem, deixando a desordem na mão da direita. Não, não, não pode, isso não pode acontecer, porque se acontecer, gente, é mais 50 anos perdido. Olha, dá o like para a gente, faz o vídeo subir, não se esqueça que você precisa estar no Telegram, baixa o Telegram, e não se esqueça fundamentalmente de uma coisa, gente, o YouTube deu bug, então você pensa que você está inscrito no meu canal, você pode não estar inscrito, então tem que se inscrever, se inscreva, ah, já estou inscrito, verifica se realmente está inscrito, tá? Eu agradeço demais o Apoie-se, mas continue, e os livros vão chegar. Olha, amanhã, terça-feira, hoje estou falando aqui na segunda noite, acabou o Roda Vivo, na terça-feira, amanhã, à noite, tem o Giuseppe Coco, Giuseppe Coco é um professor que estuda o Tony Negri e outros filósofos italianos, e eu vou trazê-lo aqui em live, amanhã, às nove da noite, está combinado? Então, perfeito. Daqui a pouco a gente volta. e aí Legenda Adriana Zanotto